Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Seusp, diversidade é aqui, acesse seusp.edu.br Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade, acesse hotflowers.com.br Hexa, desenvolvimento urbano, acesse hexa.com.br Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa por aí, dá uma olhadinha nas matérias que nós preparamos pra vocês aí de casa. Você é meu convidado pra conhecer mais um destino turístico, aqui no programa por aí. Olá, é um prazer estar com vocês aqui no quadro Gastronomia e Nutrição. E o tema hoje é muito interessante, principalmente para os papais e mamães. É sobre alimentação saudáveis nas cantinas escolares. Jardins do Império, o mais novo complexo residencial aqui da cidade de Indaiatuba. Hoje, o lançamento do empreendimento da Hexa Desenvolvimento Urbano. Você é meu convidado. Confira os acontecimentos da Prefeitura de Indaiatuba. Fala, galera. Mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão. E esse final de semana de entusiasmo total, esforça total. Porque é a segunda etapa do Superbike Series. Cachorrão tá mais fino, tá mais magrinho. Pra quê? Pra mostrar pra que veio. Tudo isso e muito mais no Por Aí que só está começando. Tchau, tchau. Você é meu convidado para conhecer mais um destino turístico aqui no programa Por Aí. Seja para quem quer descansar ou para quem quer curtir esportes de aventura, a dica é de um lugar bem pertinho da gente. Nós estamos na Estância Hidromineral de Serra Negra. Vamos conhecer? Localizada ao norte do estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, a Estância Hidromineral de Serra Negra integra o Circuito das Águas Paulistas. A qualidade terapêutica de suas águas minerais e as inúmeras fontes de acesso público espalhadas pela cidade fez o município ficar conhecido como a Cidade da Saúde. A cidade acolhe todo tipo de visitante, desde famílias com crianças até praticantes de ecoturismo. Uma atração imperdível aqui em Serra Negra é o teleférico. O trajeto é feito em cadeirinhas e aproximadamente 1.400 metros de extensão. A duração é de 15 minutos e o ponto final é no Morro do Fonseca. Apesar de o destino ser mais procurado durante o inverno, quando o comércio de malhas e artigos de couro está em alta, as atrações podem ser aproveitadas durante o ano todo. Mais de 200 mil pessoas visitam o local no período de férias. São aproximadamente 7.400 leitos distribuídos em 72 hotéis. Aqui, todos os finais de semana, tem uma atividade, shows e muita diversão para as pessoas que visitam a cidade. A padaria serrana, desde 64, é o ponto de encontro aqui no centro de Serra Negra, né Fernando? Desde 64, a padaria foi do meu pai em 64, agora faz 3 anos que eu adquiri a padaria de volta e estamos trabalhando nela e tem uma empada tradicional que o povo de São Paulo, da região, vinha só para comer empada, na época de 64, na época de 70. É isso aí, então as pessoas que vierem visitar a Serra Negra não podem deixar de passar aqui na padaria serrana. Não só na padaria, mas também em Serra Negra. Esse clima de Serra Negra, nesse friozinho, está favorável para comer uma empada, para curtir Serra Negra. Aqui no sítio Bom Retiro, existe a fabricação da cachaça e do vinho. O Clóvis Carra está recebendo a equipe do programa por aí e vai mostrar um pouquinho desse espaço, né Clóvis? Estamos abertos ao turismo aqui, quase todos os dias, né? E será um prazer receber vocês e os turistas também, com certeza. É isso aí, então vamos conhecer um pouquinho aqui desse espaço. Música Aqui pinga, mas não falta. A gente vai conhecer esse espaço aqui, onde estão expostas as cachaças. Sim, aqui temos a cachaça azul, que é a famosa cachaça imperial. Na verdade, é uma história que vem já há muitos anos, né? E na verdade, isso estava escondido em algum lugar, principalmente no Rio de Janeiro, que era só produzido em Paraty, no Rio de Janeiro, e Ouro Preto, em Minas. Então, hoje já quase somos 12 produtores de cachaça azul no Brasil. E a famosa cachaça imperial, porque D. Pedro era adepto à cachaça, gostava de tomar uma cachaça. Sangue azul, ele trouxe um químico da França na época para elaborar a cachaça azul para ele. Sangue azul, bebia a cachaça azul. E o que que contém nela para ela ficar com esse tom azulado? Ela é destilada com flores cítricas, flores de laranja. E a flor de laranja tem um pigmento que libera e ela fica azul. Olha só, e tem outros tipos de cachaça aqui também. Sim, temos uma cachaça premiada, uma cachaça, uma safra de 1988, que hoje ela está com 25 anos de barril, praticamente é a safra ouro que a gente chama, né? E temos também a caninha, que é a legítima caninha, é a verdadeira sacara oficinaro. Na verdade, foi a primeira cana a ser destilada no Brasil. E também foi na época do escambo, das trocas, né? Que não se falava em dinheiro. Faz parte da história do Brasil. E a gente ainda cultiva essa variedade de cana e produzindo a caninha. É bem pequeno, mas tem. E a safra mais antiga que a gente tem para venda aqui é uma safra de 1978. São 35 anos de barril. E aqui tem um pouquinho da história da família Carra, né, Clóvis? Sim, aqui a gente tem algumas coisas, como essas seis garrafas produzidas pelo meu bisavô, tem mais de 100 anos. Depois daqui, até aqui a gente tem a produção do meu avô. Daqui para baixo, produção do meu pai. Aqui é a produção minha, dos meus irmãos. E aqui a gente tem dos meus filhos e sobrinhos, na quinta geração da família. Tudo começou pelo meu bisavô, Domênico Carra. E até o ano de 2005, a gente fizemos um comemorativo na família. Comemoramos uma data dele, 120 anos. Comemoramos 100 anos de vinho e 94 anos de cachaça. Sempre no processo artesanal. Quais são os vinhos que os visitantes vão encontrar aqui? Sim, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux. E Bordeaux eu tenho seco e suave. Depois das uvas brancas eu tenho a uva Lorena, tenho a uva Moscatel. Tenho suco de uva também. E temos o espumante da uva Moscatel, que é um champan oise, né, totalmente artesanal. E também as cachaças. E nós vamos brindar com uma uva Taná. É isso aí? Então fica a nossa dica. Um brinde a todos! A Rota do Queijo e Vinho é realmente um dos cantos mais saborosos de Serra Negra. É nela que fica a Fazenda Chapadão, onde estão produzidos os melhores e mais famosos queijos finos artesanais da região. A gente produz, na verdade, mais de 25 tipos de laticínios. Hoje nós estamos, depois de época de feriado, nós estamos com poucas variedades. Mas a gente faz vários, inclusive doce de leite, coalhada, iogurtes. Hoje a gente tem poucos para mostrar para vocês. Hoje nós estamos com frescal, com a ricota e com queijos diferenciados que pouca gente conhece. O queijo Sampolã, por exemplo, é um queijo muito conhecido na Europa. É um queijo que fica com a casca bem durinha, dentro ele fica muito macio. O Golda é um queijo bastante conhecido. Provolone é um queijo bastante conhecido. O que faz a diferença para a gente? A gente trabalha com o leite tirado aqui mesmo na Fazenda e feito logo em seguida, já vem para o laticínio e a gente trabalha com esse leite fresco. Então ele não é um leite ácido e o que proporciona uma textura diferente e um sabor muito especial nos nossos queijos. E a Fazenda, ela é aberta todos os dias para visitação? Diariamente. A vaca não para. Isso é bom, hein? Então vamos deixar o convite para o pessoal lá de casa, para quem quiser conhecer. Por favor, fiquem à vontade. As porteiras estão abertas diariamente, de segunda a segunda. Os horários de visitação, da 1h30 às 5h da tarde. É isso aí. E o programa continua por aí. Nosso passeio por Serra Negra não acaba por aqui. No próximo programa você vai conhecer um lugar muito curioso. É a Disneylândia dos robôs. Não perca! É a Disneylândia dos robôs. Olá, é um prazer estar com vocês aqui no quadro Gastronomia e Nutrição. E o tema hoje é muito interessante, principalmente para os papais e mamães. É sobre alimentação saudáveis nas cantinas escolares. As crianças e os adolescentes precisam de muita energia para realizar as suas atividades do cotidiano. Incluindo ter um bom rendimento nos estudos. Por isso, é muito importante se alimentar bem. E ingerir nutrientes como proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Música Entretanto, o consumo exagerado de certos nutrientes pode ser danoso ao nosso organismo. Por exemplo, comer carboidrato e açúcar em excesso pode levar ao desenvolvimento de obesidade e diabetes. Esse é um risco que está crescendo cada vez mais, principalmente no nosso país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas estão no sobrepeso. Doenças que antes eram consideradas de adulto, tais como pressão alta, colesterol alto, diabetes e doença do coração, são problemas que crianças e adolescentes atualmente têm apresentado. Infelizmente, o Brasil não fica fora desse índice alarmante. Música Esses problemas estão diretamente ligados aos hábitos alimentares dos jovens. Esses hábitos iniciam em casa, não é? Mas tem como segundo ponto de referência as escolas. Mais especificamente, as cantinas das escolas. Existem vários projetos para que as cantinas ofereçam alimentos mais saudáveis para as crianças. Foi desenvolvido no fim do ano passado até o manual, que se chama Manual para as Cantinas Saudáveis, no nosso país. Isso está já em atuação em muitas escolas. Pois existem crianças que passam o dia todo na escola. Praticamente se alimentam só na escola, pouco em casa. Música Infelizmente, existem muitas cantinas escolares que oferecem alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras, tais como salgados, biscoitos recheados, sorvetes, refrigerantes, refrescos e outros alimentos industrializados. Alternativas mais saudáveis, tais como frutas, sucos naturais, lanches saudáveis, salgados assados. Esse sim seria o correto. Música Estou aqui na Croissant e Companhia, onde são fabricados muitos tipos de salgados. Eles oferecem salgados para muitas cantinas de vários estados do nosso país. Eles são feitos de maneira correta e saudável. Como vocês podem ver as imagens. Aqui fica a minha dica. Não deixe de acompanhar a alimentação de seus filhos. Acompanhe a escola, a cantina. Isso vai ser muito importante para a vida do futuro deles. E lembre-se, tudo começa em casa. Até o próximo programa, espero que vocês tenham gostado. Música Você assistiu Gastronomia e Nutrição, por Edileia Fernandes. Oferecimento Colégio Objetivo em Dayatuba. Acesse www.objetivoendayatuba.com.br O Colégio Objetivo é um exemplo na nutrição infantil. Além da educação, a preocupação da alimentação de nossas crianças é fundamental. Seguimos as normas da vigilância sanitária, visando qualidade e segurança. Os cardápios são balanceados, elaborados conforme a faixa etária de cada criança. A responsabilidade quanto à segurança e a qualidade é a nossa meta. E é por isso que os pais confiam em nosso trabalho aqui no Colégio Objetivo. Música Com o objetivo de garantir mais segurança no trânsito, a Prefeitura de Dayatuba continua com seu programa de melhorias em vários pontos da cidade. Mais recentemente, nas avenidas Presidente Vargas, Presidente Kennedy e dos trabalhadores. A atualização do sistema viário inclui a instalação de novos pontos de semáforo e vias mais largas em cada cruzamento, com novas faixas e recuo para estacionar. Esse é mais um compromisso cumprido com a população. Governo de Dayatuba. Sua vida melhor ainda. Você está assistindo o programa por aí. Apoio. Prefeitura Municipal de Dayatuba. Sua vida melhor ainda. O relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e se apreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Você está assistindo o programa por aí. Se você pintou, não ficou bom. Melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você. Pode ir ou vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir. Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas. Avenida Conceição, 1198. Telefone 3875-4645. Marquinhos Tintas. Colorindo a sua vida. Hoje eu tenho uma dica especial pra você aí de casa. Vem comigo. E pra você que é apaixonado pela culinária japonesa assim como eu. A dica é Hidaigoro Sushi Bar. Os melhores sushis, sashimis, temakis e pratos quentes. E um delicioso rodízio que acontece todos os dias aqui no Hidaigoro. Vem a saborear essas delícias nas cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Paulínia, em breve Campinas e Sumaré. E da Hidaigoro Sushi Bar. Fazendo o melhor pra você e sua família. Vem aí, Hot Flower Sensual Outlet. Cosméticos incríveis, lingeries e fantasias sensuais. Acessórios para apimentar sua relação. Hot Flower Sensual Outlet. De 6 a 11 de maio, na rua Bernardino de Campos, 314, centro de Indaiatuba. Legumes fresquinhos, azeitonas inteiras, tenras, deliciosos pedaços de palmito, maionese cremosa com puro azeite de oliva e um toque de limão, que a deixa irresistível. Assim, o Coelho na Brasa faz a mais saborosa maionese. Avenida Almirante Tamandaré, 245 Cidade Nova, Indaiatuba. Telefone 19 3875 9655, Coelho na Brasa. A Poucos Metros do Parque Ecológico, a Hexa Desenvolvimento Urbano lança o Panorama Residência. Um lugar com muita qualidade de vida, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Aqui, todos os dias serão inesquecíveis. Você não pode perder uma oportunidade como esta. Panorama Residência. Plantão de vendas no local. Realização Hexa Desenvolvimento Urbano. Venha conhecer a La Pizza Frita Indaiatuba. Deliciosas pizzas fritas, sequinhas e crocantes. São mais de 30 sabores de dar água na boca. Venha conhecer ou faça seu pedido. Ligue 19 3329 3008. La Pizza Frita. A verdadeira pizza frita. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875 7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Jardins do Império, o mais novo complexo residencial aqui da cidade de Indaiatuba. Hoje, o lançamento do empreendimento da Hexa Desenvolvimento Urbano. Você é meu convidado. Estou aqui com o Cebolinha, presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Indaiatuba. Hoje, prestigiando o lançamento de mais um empreendimento da Hexa Desenvolvimento Urbano. Graças a Deus, um empreendimento maravilhoso que vai trazer muita evolução, um novo conceito para essa região da cidade. É realmente um empreendimento bacana. Com todas as condições de se tornar, como com toda certeza se tornará, um dos melhores lugares para se morar em Indaiatuba. É isso aí. A cidade número um acaba atraindo muito investimento, né? É, as nossas coisas que acontecem aqui em Indaiatuba, elas são planejadas. Eu costumo dizer que Indaiatuba não cresce. Indaiatuba se desenvolve. E para se desenvolver tem que ter qualidade. E hoje o lançamento de mais um empreendimento da Hexa Desenvolvimento Urbano, Jardins Imperial. Fala um pouquinho para a gente do empreendimento. Bom, a ideia é porque nós queremos linkar a nossa preocupação cultural com o meio ambiente. Eu acho que é possível desenvolver com esses dois tópicos como principais marcas, de fato, para viabilizar o empreendimento. E nesse momento a questão ambiental e a questão cultural tem sido muito abordada. E hoje esse produto, com tudo o que tem acontecido com o desenvolvimento da cidade e com a qualidade que a gente planejou, eu acho que ficou bom, eu acho que o investidor gostou, eu acho que o comprador que comprou para construir para morar, ele vai ficar muito feliz aqui. Bom, e a Hexa crescendo muito, né? Conta para a gente as novidades que estão vindo por aí. Bastante novidade, bastante produto, atuando aí em 50 cidades, em 6 estados. Mas aqui é a nossa casa, né? Aqui é onde a gente fica mais tempo. Então a gente acaba pensando mais aqui, como em Dayatubando mesmo. E o que a gente leva para fora é tão somente o que a gente aprendeu aqui. Quero parabenizar o Durval, a equipe da Hexa, por um produto diferenciado. Jardim dos Impérios, a gente vê essa bela festa, que corresponde ao produto que está sendo vendido. A Indaiatuba é uma grife e a Hexa, mais uma vez, lança um empreendimento, é um condomínio fechado, lotes de 150 metros, mas realmente com a qualidade VIP, padrão de Indaiatuba. Então parabéns a toda a equipe da Hexa e nós temos só que aplaudir e apoiar. Para nós é um prazer estarmos aqui, Ellen, junto com o Durval, com toda a equipe aqui da Hexa. E a gente está aqui participando de mais esse empreendimento, dessa grande empreendedora aqui, a Hexa, trazendo mais uma oportunidade aí para toda a população. A Indaiatuba é lotes a preços populares, para que todos possam comprar o seu lote e construir sua casa futuramente e ter um padrão de vida, que é o padrão de Indaiatuba, um padrão que tem saúde, educação, um padrão de saneamento, um padrão de uma cidade desenvolvida, uma cidade de primeiro mundo. Aliás, a cidade número um do nosso Brasil. Estamos apresentando Programa Por Aí. O oferecimento Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br. Hot Flowers. Produtos sensuais. Seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br. Hexa, desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br. Hoje eu tenho uma dica especial pra você aí de casa. Vem comigo. E pra você que é apaixonado pela culinária japonesa assim como eu, a dica é Hidaigoro Sushi Bar. Os melhores sushis, sashimis, temakis e pratos quentes em um delicioso rodízio que acontece todos os dias aqui no Hidaigoro. Venha saborear essas delícias nas cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Paulínia, em breve Campinas e Sumaré. Hidaigoro Sushi Bar. Fazendo o melhor pra você e sua família. Você está assistindo o programa Por Aí. Legumes fresquinhos. Azeitonas inteiras tenras. Deliciosos pedaços de palmito. Maionese cremosa com puro azeite de oliva e um toque de limão, que a deixa irresistível. Assim, o Coelho na Brasa faz a mais saborosa maionese. Avenida Almirante Tamandaré, 245 Cidade Nova, Indaiatuba. Telefone 19 3875 9655. Coelho na Brasa. Então, o Coelho na Brasília. A Poucos Metros do Parque Ecológico, a Hexa Desenvolvimento Urbano lança o Panorama Residência. Um lugar com muita qualidade de vida, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Aqui, todos os dias serão inesquecíveis. Você não pode perder uma oportunidade como esta. Panorama Residência. Plantão de vendas no local. Realização Hexa Desenvolvimento Urbano. Para agilizar e melhorar o pronto atendimento, a Rede Pública de Saúde de Indaiatuba está classificando e priorizando os atendimentos. Veja como funciona. Emergência. Atendimento imediato. Urgência. Atendimento o mais rápido possível. Consulta não urgente. Terá um tempo maior de espera. Consulta de baixa complexidade. Terá um tempo ainda maior de espera. É a Prefeitura fazendo sua vida melhor ainda. Governo de Indaiatuba. Venha conhecer a La Pizza Frita Indaiatuba. Deliciosas pizzas fritas, sequinhas e crocantes. São mais de 30 sabores de dar água na boca. Venha conhecer ou faça seu pedido. Ligue 19-3329-3008. La Pizza Frita. A verdadeira pizza frita. Se você pintou, não ficou bom. Melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você. Pode ir, não vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir. Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas. Avenida Conceição, 1198. Telefone 3875-4645. Marquinhos Tintas. Colorindo a sua vida. Você está assistindo. Programa por aí. Apoio. Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Sua vida melhor ainda. Vem aí. Hot Flower Sensual Outlet. Cosméticos incríveis, lingeries e fantasias sensuais. Acessórios para apimentar sua relação. Hot Flower Sensual Outlet. De 6 a 11 de maio. Na rua Bernardino de Campos 314, centro de Indaiatuba. Você gosta de pescar? Então o que acha de pescar com os apresentadores Darcy Alencar e Sérgio Almeida do programa Casa do Pescador, no espetacular Rio Telespires, no Mato Grosso? São 5 dias incríveis de pescaria. Aproveite essa maravilhosa oportunidade e conte com piloteiros e equipe exclusiva. Esse é um convite imperdível e com lugares limitados. Primeiro grupo saindo de Indaiatuba, dia 23 de junho. Passe em uma das lojas da nova opção Turismo e garanta já seu lugar. Vamos pescar? Vamos com a nova opção! Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875 7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí! O prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, prestigiou o lançamento do 21º Maio Musical, que foi realizado no CIA pela Secretaria da Cultura. Mais de 300 pessoas conferiram a programação da edição 2013 do Tradicional Festival e aproveitaram o show do grupo Mulheres em Acordes. Hoje nós estamos fazendo algo diferente, que nós nunca fizemos o lançamento. Sempre já começava com os eventos no primeiro fim de semana de maio. que esse lançamento tem aí um show, as Mulheres em Acordes, e vai ter para todos os gostos. E no fim do Maio Musical nós estaremos aí encerrando com a Virada Cultural, que vão ser mais de 20 shows para todos os gostos também da nossa população. Aconteceu no Hotel Vitória o lançamento do Catálogo das Indústrias, uma publicação anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que reúne informações de 350 empresas atuantes no município. O catálogo que o empresário anunciou e acaba vendo também todas as empresas mais importantes, não estão todas aí ainda, mas eu acredito que vai melhorar ainda mais, e faz com que muitas vezes ele tenha o privilégio de ter a sua mercadoria próximo dele e também vender a sua mercadoria para as pessoas aqui no município. E acabam tendo todo esse conhecimento, o apoio da Prefeitura, em muitas situações, até do governo do estado, eu falo porque nós estamos aí beneficiando junto a Colinas e o DR, beneficiando aí toda a parte da Toyota, em aumentar ali a duplicação, fazer com que o acesso de caminhão, de automóvel seja mais fácil. Então toda essa somatória aí de governos e também parceria com os próprios empresários, faz com que ainda a tuba fique cada vez melhor. Cada ano, esse aqui é o terceiro, e cada vez tem aumentado aí de 100 em 100, mais ou menos, empresas que estão aí anunciando nesse catálogo. Lógico que as pessoas hoje, tudo ligado aí na internet, mas sempre tem aquele que fala deixa eu ver no catálogo, né? Ainda nós temos essa prática e isso é uma forma de estar unindo as empresas, fazendo com que eles possam descobrir quem faz o que, trabalha com o que, e isso aí pode e gera negócios também na nossa cidade. Fora as rodadas de negócios que incrementam muito, mas isso aí também, antes que chegue a rodada de negócios, é uma ferramenta que eles possam usar e desfrutar às vezes dos negócios que estão ali na frente dele e às vezes eles não vivem. O intuito nosso é divulgar mais as empresas que fazem parte do catálogo, colocar essas pessoas mais em contato umas com as outras, e prosseguindo essa ideia, a sequência de eventos que a gente vai ter ao longo do ano, que são vários eventos, palestras, é seguindo uma rotina, um intuito de fomentar cada vez mais negócios para o empresário local, numa abrangência maior. É como um programa de marketing, você, através da televisão, faz a sua propaganda, através do jornal você faz a sua propaganda e você vai aumentando o leque de participação. Então, o catálogo e os eventos é uma maneira de a gente ajudar o empresário a divulgar o seu produto. Durante esses anos que ele vem sendo feito aqui em Deatuba, vem mostrando a sua importância, pelo número de empresas que vem aderindo e até por esse próprio contato que todos têm, acabam se conhecendo, você às vezes abre aquela revista e vai ver que tem uma empresa de um produto que você está comprando longe e que você pode comprar aqui em Deatuba. Hoje mesmo uma mulher me ligou e eu disse, ela, lá vai ter todas essas explicações. E ela é uma fornecedora de uniformes para Ford fora de Deatuba. Isso, tem que oferecer aqui, por exemplo, para as grandes empresas que nós temos aqui em Deatuba, que com certeza não sabem o que a senhora faz para Ford. Manda lá para a Bahia, me parece, e deixa de vender para uma Toyota que está aqui em Deatuba. Quer dizer, essa é uma das ajudas que pode dar a nossos empresários e esse é o objetivo que a Prefeitura tem. Confira agora o quadro Por Aí com J. Cachorrão. Fala galera! Mais uma vez aqui no programa Por Aí com J. Cachorrão. E esse final de semana de entusiasmo total, esforça total. Por quê? É a segunda etapa do Superbike Series. Cachorrão está mais fino, está mais magrinho. Para quê? Para mostrar para que veio. E essa corrida hoje vai ser show. A gente vê pelo público já chegando aqui em Interlagos, lotando todas as arquibancadas. Iremos quebrar todos os recordes. Maiko Teixeira, esse final de semana já começou quebrando os recordes de velocidade de Interlagos. A melhor volta sobre duas rodas de Maiko Teixeira. Cachorrão já veio na cola. Está 0,122 atrás, que é o segundo melhor tempo da história. E o terceiro está com o nosso mestre, nosso ídolo, Alexandre Barros. O bichinho acelera demais na idade, no tempo. E Cachorrão tem a oportunidade de estar andando no mesmo tempo. Isso é muito legal, é muito joia para o esporte. A gente consegue ver como esse esporte está crescendo através das nossas arquibancadas. Esperamos um público hoje de mais de 30 mil pessoas aqui. Coisa inédita para algum evento parecido de moto aqui no Brasil. Pessoal, acompanhem as imagens aí, que hoje, o domingo, vai ser show. Equipe Honda, Cachorrão, Marco Teixeira, AGV da Inési, Pirelli, Imóbil, parceria de sucesso. Se inscreva no canal. E aí, vocês podem estar até estranhando, até agora de pouco, estava aparecendo nas imagens com um macacão, com o troféu na mão, o capacete, aquela alegria toda, né? E eu estou aqui no meu local de trabalho. No mesmo dia, no domingo, recebemos a informação de que o Cachorrão havia queimado a largada na segunda etapa do Superbike Series. A gente foi rever as imagens, foi trabalhar e tal, ver se cabia alguma reclamação, alguma coisa assim. Mas, percebemos que houve uma falha mesmo por parte do Cachorrão. Isso fez com que o Cachorrão não ficasse mais na terceira posição. Ele tomou uma penalização de 10 segundos e passou a ser o sexto colocado na corrida da segunda etapa do Superbike Series. O Cachorrão não está triste, está, vamos dizer assim, psicologicamente um pouco abalado, mas não está triste. Por quê? Na pista, não pega mesmo, no braço o resultado veio. Isso é muito importante. E o show para a galera, com certeza, porque eu já assisti as imagens da corrida que foram transmitidas pela televisão e ficaram muito show. Aquela corrida, eu digo, que foi uma pintura. O Cachorrão acertou em todos os detalhes e isso serve como aprendizado. O Cachorrão está novo ainda, tem muito a aprender nesse esporte. E surgiu até uma ideia. O tema é, nos próximos programas, a gente vai falar como se proceder na largada. Como que o farol acende, como o farol apaga, a hora de acelerar, qual o giro da moto que está entrelevado. Para quê? Para que vocês aí em casa tenham conhecimento de todos os detalhes que envolvem uma largada do Superbike Series. É isso aí, pessoal. A gente precisa transformar os erros em aprendizado. Para cada vez mais se aperfeiçoar e se tornar cada vez um piloto mais completo. É isso que o Cachorrão quer, um piloto completo. Fico na tristeza, inclusive, eu vou mostrar para o Claudinho aqui. Claudinho, mostra para a gente aqui. O espaço reservado desse troféu já estava aqui. O Cachorrão mentaliza tudo antecipadamente. Ele fala, eu vou trazer um troféu para casa e outro lugar desse troféu é aqui. Ficou faltando aqui, mas não vai faltar oportunidade. Com a ajuda, com a torcida de vocês aí, com certeza a gente vai estar lotando cada vez mais essa sala de troféus. As próximas etapas estão por aí. E agora, dia 2 de junho, a próxima etapa do Superbike Series. Conto com vocês. Você viu a presença do público maçante de mais de 35 mil pessoas. Todas aí que bancadas lotadas. Só se vê isso em Fórmula 1. E a gente percebe que a moto velocidade está se tornando muito popular. E é isso que o Cachorrão tenta, cada dia mais, com o seu programa aqui. Levar para vocês esse esporte maravilhoso. É isso aí galera, torcendo para o Cachorrão e a gente se vê na próxima semana. Vai, 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 vai! É isso aí, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu estou de volta com matérias imperdíveis para vocês aí de casa. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até lá. Chegamos ao final de mais um programa por aí. Mas fique esperto. O programa por aí continua 24 horas na internet. Acesse programaporaí.com.br E a gente se vê por aí. Acesse programaporaí.com.br E a gente se vê por aí. Acesse programaporaí.com.br E a gente se vê por aí. Acesse programaporaí.com.br Acesse programaporaí.com.br O que é isso?